Vamos para a última bateria, montarias em touros da noite de sexta-feira Em nome da nossa comissão agrisadora aqui de Getulina, valendo a 41ª Festa do Peão de Getulina 2023 Em nome do João Metódio, em nome do Toninho Maia, em nome do nosso diretor de rodeio, Marcelo Estradiotto Em nome do meu parceiro, o Japa, o japonês da comissão agrisadora E todos os integrantes dessa mega comissão entram em ação Estremecendo os P.A.s do Conchaldo Marquinhos, lá de Olímpia, esse mega som que não tem nem o que falar Estremecendo os P.A.s chega o DJ Samuca Na setoria de pista vem o Zé Luiz do Vermelho E para narrar, de Fernandópolis, São Paulo, Luciano de Oliveira A noite é simplesmente maravilhosa A cidade é Getulina Uma cidade que tem a tradição bonita da Festa do Peão São 41 anos de história Sob a administração do prefeito Toninho Maia O vice-prefeito e presidente da comissão organizadora O grande João Metódio Chefe de gabinete Ana Lígia Presidente da Câmara João Cesar E todos os vereadores Eu saúdo e cumprimento aqui Juntamente com a comissão organizadora Chega o grande Marcelo Estradioto Prontos e preparados para recomeçar Luciano de Oliveira Luciano de Oliveira Luciano de Oliveira Somente pra gente saber Se tem mais homem ou mais mulher aqui na festa Primeiramente Eu pergunto e quero ouvir o grito dos homens Cadê o grito dos homens? Somente os apaixonados aí Tá mais ou menos Mulher bonita Mulher apaixonada Vai abrir a boca e soltar um grito bonito pra gente A mulher que não estiver muito bem hoje Não precisa gritar, tá bom? Cadê o grito das mulheres aí? A salária desce que chegou a hora A equipe Luciano de Oliveira Chegou Vocalizando em forma emocionante Potente E na mais pura força bruta No Play Disco O incomparável Samuka No is show time Tietê Melori Ciência e Genética Para o seu plantel Faknet Fibra Fre Nogueira Revista Country Fever E LM Veículos A mais confiável revenda de picapes do Brasil Apresentam Luciano de Oliveira Só se for agora Alô, minha cidade maravilhosa Alô, Getulina Aconte vocês uma ótima noite Luciano de Oliveira Olha que sexta-feira maravilhosa É que vocês aí, tudo bem? Ótima noite, lado esquerdo Sejam bem-vindos Galera dos Camarotes Tudo bem com vocês? Uma ótima noite Galera do meu lado esquerdo Tudo bem? Quem tá bem aí? Que beleza Que festão Uma ótima noite pra vocês É o seguinte, Samuka Hoje nós temos o show do Eduardo Costa Nada melhor Do que nós mostrarmos A produção dele Que nós estamos afiados Pra esse show Primeiramente eu vou com vocês Galera do meu lado esquerdo Depois eu vou pro lado direito E vou com a galera do Camarote A música é mais ou menos assim É só você vir na palma da mão Vai Um, dois, três Bate na palma da mão Todo mundo batendo na palma da mão Bate na palma da mão Quero vir batendo na palma da mão Quero ver Tem tudo a ver Segura Somente quem tá feliz Solta o grito aí, Getulina Muito bom Vocês viram o que o lado esquerdo fez, né? Vocês tem que fazer melhor Por gentileza, hein? Vamos lá Um, dois, três Vai Bate na palma da mão Todo mundo batendo na palma da mão Bate na palma da mão Quero vir batendo na palma da mão Quero ver Tem tudo a ver Tudo a ver eu e você Segura Somente quem tá feliz E quer ganhar do lado de lá Solta o grito do lado direito Aí O que vocês acharam? Mais ou menos ou tá bom? Hã? O lado esquerdo tá mais forte? Vamos ver o Camarote? E aí, Camarote? São 120 Camarotes Que eu quero que venha comigo agora, hein? Um, dois, três Bate na palma da mão Todo mundo batendo na palma da mão Bate na palma da mão Quero vir batendo na palma da mão Quero ver Tem tudo a ver Luciano de Oliveira Segurou Somente quem tá de bem com a vida Solta o grito, Camarote Muito bom Seguinte, ó Esta ação Eu não vou dividir Eu quero o lado esquerdo O lado direito O Camarote e vocês aqui ao redor da arena Ok? Quem pode mandar os dois braços pra cima Os dois Os dois Lá em cima Lá em cima Lá em cima Isso Vamos lá, Getulina Os dois, os dois Primeira pro lado esquerdo, hein? Vai ficar bonito demais Os dois braços pra cima Um, dois, três, dois Jogo Com você Vai Noce Luciano de Oliveira O Roderio Venha se na palma da mão Oceano de Oliveira Todo mundo na palma da mão Vem Fiquem aí pra baixar a música Vocês continuem Só quem tá feliz Sorta um grito aí pra eu ouvir Agora é o seguinte Desliga as luzes Abaixa todas as luzes Cadê o seu celular Que eu quero ver? Somente quem tem um celular Vai me acompanhar nessa E vamos na tradicional, viu, Lugo? Vamos nós Vem aqui, ó Cadê a galera? Cadê a Getulina? Vem com o Luciano de Oliveira Cadê a Getulina? Vem com o Luciano de Oliveira Ó Eu vou esconder Assim que eu esconder Vocês escondem também Eu vou jogar E vocês fazem como eu vou fazer Ok? Valendo Escondeu Todo mundo Um, dois, três, quatro Bode É você Luciano de Oliveira Luciano de Oliveira Bode Segurou? Escondeu Esse é diferente, hein? Esconde e volta Vai dar um efeito maravilhoso Um, dois, três, vai! Segura! Iluminação, por gentileza Por favor, luz! Ô gente! Eu quero Uma salva de palmas A esse povo maravilhoso de Getulina Uma salva de palmas Ao povo maravilhoso de Getulina Que recebe a região inteira Nesse exato momento aqui Toninho Maia Valeu a pena se esforçar E trazer uma noite de sexta-feira Com o show de Eduardo Costa De portões abertos Ô gente! Antes de nós começarmos O nosso trabalho Nós temos aqui Algumas pessoas E a família deles estão aí Pessoas que passaram Dessa pra uma melhor Pra um plano superior E a gente E a gente não pode De maneira alguma Deixar passar a noite de hoje Sem homenageá-los Primeiramente, Samuca Vem comigo Porque eu quero falar De um ser humano maravilhoso De uma pessoa que deixou um legado De uma pessoa que deixou uma família E essa família E essa família hoje Chora a perda Desse ser humano maravilhoso Eu tô falando da dona Dirce Marangão Miotelo Sogra Do presidente da festa E vice-prefeito municipal O nosso grande amigo João Mentório Senhor João Os nossos sentimentos Os nossos sentimentos Que se estende A todos os profissionais Do rodeio Pela perda De uma pessoa Tão importante Na sua vida Afinal de contas Foi ela Que te deu a oportunidade De ter uma esposa Grandiosa Ao seu lado De constituir Uma família bonita Então dona Dirce Nós aqui Retiramos os nossos chapéus Estendemos as nossas homenagens Mesmo que rápido Porque nós temos horário A cumprir Mas agradecemos A vossa existência Outra pessoa Que eu quero Falar E vocês também Irão Lembrar Lembrar De um ser humano Caridoso Amigo Eu tô falando do Álvaro Alves de Carvalho Da lanchonete Ponto 9 Ele também foi embora E nos deixou hoje Ele também foi embora E deixou uma família chorando E Nos resta aqui Na vida Nós que ficamos E perdemos esses tesouros Em nossas vidas Nos restam Agradecer a Deus Pela existência E por tudo que eles fizeram Em nossas vidas Então nesse momento Eu homenageio também O grande Álvaro Alves de Carvalho Da lanchonete Ponto 9 Que também hoje Foi embora Morar com Deus E um grande amigo Do nosso diretor De rodeios Marcelo Estradiotto Amigo De cada um Dos competidores Quem é que não vai Lembrar Quando eu falar O nome desse cara O nosso grande Doutor O doutor Alexandre Doutor Alexandre Scarpellini Foi embora também Se Não tivesse partido Aqui Ele estaria com a gente Ajudando Nesse rodeio Nessa festa maravilhosa Nós costumamos Nesse momento Pedir um minuto De silêncio Mas essas pessoas São tão maravilhosas Que eu não vou Estender a tradição Com um minuto De silêncio Mas sim Pedir de todos vocês Uma salva de palmas Uma salva de palmas A essas pessoas Maravilhosas Que deixaram legado E se você Que está me ouvindo agora Perdeu alguém Que você ama Exatamente hoje Ou na semana Ou no mês Ou nesse ano Sinta-se homenageado também Que Deus te cubra De bênçãos E fortaleça o seu coração Obrigado gente Obrigado A partir de agora Do lado direito Do lado esquerdo É a gente Aqui a última bateria Luciano de Oliveira É a getulina Dois mil e vinte e três Oceano de Oliveira No último galdi Ali no portão da Grifis Coroné Trago ele É Gustavo Emílio Competidor Que que apresenta A cirada de promissão O touro pra ele É touro Canteiro A boiada É pai e filho Doutor Paulo Chagas Meu querido amigo Matosinho Chegou a hora De nós concluirmos A nossa apresentação Bora Vamos com ele então É o grande Diego Fernandes Centro O representante da cidade De Pombraia O touro europeu A companhia de rodeio É a Califórnia Vai preparando O som em colchão O menor som do Brasil Que apresente aqui Não adianta mais Chega de sofrer Chega de chorar Chega de sofrer Chega de chorar Ele que apresenta a cidade De Pombraia O touro europeu A boiada do Chiquinho Muzila de Cá de Caritinha Chiquinho tá por aí Seja bem-vindo Chiquinho Preparando o grande campeão É Diego Fernandes De Pombraia No portão da Grifios Coroné Pois se prepara Que hoje a noite Eu vou pro rolê Eu vou botar pra gerar Você vai beber Eu vai chorar Vai ligar Você vai beber Eu vai chorar Vai beber Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas Que eu faço Para troque Desce mais uma Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Brota na minha casa Eu vou te dar o chave em dado Toma, toma Vapo, vapo Dentro do seu quarto Toma, toma Vapo, vapo É Diego Fernandes Isso ali que apresenta Pompéia Vai Diego, vai Diego O Sobre Europeu Voltando à direita Cadê o grito de De Chaturina Pra ela Será que deu tempo ou não? O Andrade Muito boa noite Boa noite Luciano E a primeira da sua bateria Sinal de positivo Vai ser avaliado Diego Fernandes Sandré O salve, salve Lá de Pompeia Entra juntinho Com o Europeu Buscando pulo a pulo Junto com a frente Do animal Observe que no finalzinho Ele pende um pouquinho Mas caiu no cantado Da coruja Oito segundos Concluídos Valeu a passada Dos nossos salva-vidas Também E a nota do Dieguinho Chega Oitenta e quatro vírgula Seventa e cinco Prêmio a São Veitouros Dez mil reais Primeiro prêmio Pagando Semente Sato Citrus E Luiz da Laranja Segundo Seis mil reais Vem da EJET Construtora Empulso do Zeca Terceiro lugar Quatro mil reais Vem do João Galhardi Eu sei que cê sabe Eu sei que cê sabe Cê me chama na rua De lixo e na cama Vai para Troca e desce Manda no pé Saudade Que eu tava Minha vida Da vida de cachorrada Da vida de putaria Vai para Troca e desceu Mais uma Falou mal de mim Pra vários amigos Falou mal de mim Pra vários amigos Fica aí cuspindo No fraco Do povo meu Agora vem ele O grande Samuel É Samuel De Oliveira da Silva Representante de Eldorado dos Carajás Ele vem do Pará Ele já foi campeão Aqui em Getulina Campeão de Bombeia Campeão de Bombeia Pra dileto A boeta do chão do chão do vale A boeta do chão do vale Acorda um depósito do paraíso Aquele canarinho Que cantou Em seu terreiro Eu não viu Matando o pé Em sua janela Em sua janela Eu cantava o dia inteiro O rapaz com sua viola Vem chegando do exterior O chapéu de Bombeia Aquele canarinho Aquele canarinho Novamente o grande campeão Ele que apresenta É o dourado dos Carajás Representante do Pará É Samuel Samuel de Oliveira da Silva Representante de Eldorado A festa é a Getulina Que festão Meu diretor de rodeio O vice-presidente Na festa O grande Marcelo Estrada e outro Arô Murilo Danilo Os filhos do Marcelo Pega pra cima aí Esse copão morena aí Derrete na boca Igual um bombonzinho Pena que cê é pra frente Tem uma porrada Gente que cê pega nem de mim Pra galera do camarote Mais bonito do Brasil A gente desce Manda aí Que recorre cê me viu Seu filho sumiu Seu filho sumiu Sua noite acabou Passa vergonha ao vivo É o do galojo Já tá no bloco Agora é contigo Samuel Agora o tempo é seu companheiro não O tempo está contra você São 30 segundos Proporção abrir O único que apresenta É o dourado dos Carajás O único que apresenta o Pará O touro-prêmio É touro-prêmio Direto do Tião do Vale Mandando pra fora A sexta perente A Getulina na direita Pra Pará Segura menino Encaixa nos oito Bate palmas Você pode pular fora Segura Somente quem torceu E gostou desta apresentação Faz barulho Getulina Não grita e bate palmas aí É Luciano Pra ser peão de touro Tem que ter sangue frio Ele entrou no clock O touro Enjoelhou com ele Dentro do brete Parecia Que não ia pedir a solta O animal levantou Pediu Antes de vencer o relógio E tá lá Uma bela passada O touro começa a girar A favor da mão Depois inverte o sentido De rotação E o cowboy focado Ele quer parar no touro Ele quer voltar Na noite de amanhã Concluiu os oito segundos Vamos ver O que os nossos juízes acharam Nota do Samuel Oitenta e quatro pontos e meio Quarto prêmio Três mil reais Pagando a turma do Amendoim Quinto lugar Dois mil reais Vem do Pedro Miranda E volta Luciano de Oliveira Alôidíssimo Alô César Vai preparando agora Ali no portão Da Marmitex A Casa Delivery Obrigado ao pessoal Do contato Tego Planagem É a sua internet aqui A mais top do Brasil Obrigado aí A Prefeitura e Câmara Municipal A todos os vereadores O nosso abraço O nosso carinho Muito obrigado Legislativo Eu trago ele Região Carvalho O representante de Pameri Ele veio do Goiás O touro Quando o amor vai embora A saudade da moda A gente desce moda no pé Noceano de Oliveira Voltou pra fase É correiro de Pameri Voltou Ele voltou pra fase É bonito pra vocês E a prata É correiro do Tchão do Vale Pulou fora Os vaqueiros Segura tudo, gente A cada aplauso A cada incentivo As coisas vão melhorando Notem vocês Quem gostou Não poupe barulho não Dá um grito e bate palmas aí É, e o Jean vai jogando lenha na fogueira E observe como que ele tem que usar o joelho O animal quer puxar ele pra frente E quando vai acelerando no giro Observe que ele não tem o apoio do antebraço na coxa Ele tem que compensar com aquele braço livre Que é o braço de equilíbrio Como a gente fala na gira do rodeio Fez a manobra perfeita No momento certo e na hora exata Parou no seu touro E vai chegar a nota no sistema de imagem Do sexto ao décimo lugar pagando Veja em materiais elétricos E geração solar Equipe Paulo Grossi Justamente esse dia Ó, quem sabe cantar, canta essa aí que eu quero ouvir Com a amizade e sensação E toda vez que você me disser Eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo O jeito tá no jeito Ele e Leonardo de Castro Ali em Cacilândia Ó, gente Preste atenção na qualidade de serviço Que tem esse menino Ele que apresenta o Mato Grosso do Sul Hugo Andrade Posso dizer que é uma das grandes revelações Do ano passado pra cá, né Hugo? É isso aí, Luciano Antes a nota do G1 8725 E tá aí, ó Uma das grandes revelações Das montarias em touros Ele que vem seguindo Os passos do seu pai O Cassius Clay, ó Apenas 18 anos de idade Ganhador de dois automóveis Bicampeão de Campo Grande Campeão de Pompeia Campeão de Rinópolis São Mourão Tem uma parada dura Animal Giramundo Nascia Califórnia Mas aposto nele E vai ser Na sua voz É com você Luciano de Oliveira Aí vem o filho do lendário Cassius Clay Pegando em Cacilândia Tá preparando o grande Leonardo de Castro Essa eu quero mandar O Gerson Lopes Uma das grandes Personalidades Desta modalidade Também Um dos maiores Competidores Desse estilo Desta modalidade Gerson Abraço A preparando Mandando pra fora Leonardo de Castro É Giramundo É Giramundo Da Califórnia Na direita Propara Jantulino É isso 41 anos De festa Pode pular Luciano De Oliveira Eu avisei Se o povo Aplaudir Só vai ter Parada bruta Quem gostou Bate palmas Aí O menino Tá impossível Aproveitou muito bem O sorteio Da noite De hoje O Giramundo Entra pra girar E ele já entra Acompanhando Ele vai soltando A cintura Cadenciado Junto com o touro Vem com 100% De aproveitamento Aqui em Getulina Não caiu De nenhum touro Parada boa Vamos ver A avaliação Dos nossos juízes Marguerdo Agradecendo Os doadores De gado Juninho Metódio Fazendo A Santa Delayde Almerinda Pires E também O Edicardo Gama Sem terra Lembrando Que após o show Terminando o show Da Eduardo Costa Sobe ao palco O DJ Brambila Nota Chega a maior nota Do evento Até o momento Pode aplaudir Getulina 89 pontos A mente Quem gosta Do mais amado Do Brasil Escuta a moda aí Eu tive Uma Amor Tá bonito Daqueles Daqueles Que marca O sabor De saudade Sem parar Troque desse Mais uma E como o rio Busca o mar Você vem me procurar Deixa eu cumprimentar Aqui o nosso vice-prefeito Lá de Alto Alegre Por sinal Uma festa linda Aconteceu lá Semana passada O Alicão Vice-prefeito de Alto Alegre Seja bem-vindo A todo o porvão de lá Alô Carlos O grande Carlos Alberto É policial militar Rodoviário Muito obrigado Pelo presente Que me trouxe E pela satisfação De se tornar Um grande amigo Do Luciano de Oliveira Policial rodoviário Carlos Alberto E todos os policiais Rodoviários do Brasil Um grande abraço Mandando pra fora Gustavo Vermilho De promissão Toro Preira É carteiro É carteiro pro meninão De promissão A boiada é pai e filho É Gustavo Vermilho Gustavo Vermilho Quem gostou Bate palmas Ele pulou fora Eu falei O Andrade Se o povo cair pra dentro Se os competidores notarem Que o povo tá atento A cada minuto Vem montada bruta Até o final ainda É isso aí Luciano A gasolina Dos nossos competidores São os aplausos Os gritos Da nossa plateia E daí o cowboy Que vinha com uma queda E com uma parada Ele precisava muito Parar no touro de hoje Pra tentar voltar amanhã O detalhe É que o animal Gira na contramão dele Observe como que ele Foca na frente do touro Ele não tira O olhar da cabeça E do pescoço Do animal Conclui os oito segundos Vai chegar mais uma nota No sistema de imagem Rodeu com Márcio Fernandes Perto do Neca Passando a pé de Figueira Carlos Gala Antônio Escaco Heraldo Rapozeiro De vinte e nove de novembro A dois de dezembro Acontece a grande festa do Peão Na cidade de Provissão Alô meu amigo mineiro Alô Família Prestigiando a festa Opa Falando em pessoas Que estão nos visitando Meu amigo Mauro César Quero saudar aqui Os vereadores Da minha querida cidade De Guaimbê Vereador Juninho Polisato E também ao Alex Pudim O presidente da festa Tá por aí também Vinícius Godoy Alô Capacidade de Guaimbê De nove a doze Do mês de novembro Tem a CEG BGB Super Cup E tem o time de campeões Pra fazer uma grande festa Pra vocês Um abraço aí Ao presidente da festa De Guaimbê Vinícius Godoy E aos vereadores Juninho Polisato E também ao Alex Pudim Dia nove de novembro Em Mato Grosso E Matheus Nota Nota da montaria passada Oitenta e seis e vinte e cinco Apresentante da cidade De Pamericanos André de Oliveira O Tony Arr Ali no Depa e Filho Sendo assim Linda canção Antes que eu for embora Sei que também você chora Para Toque desse moda no pé Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinho É o teu nome que eu chamo E para Troca e desce mais uma Sem você não viverei Segura E aí camarada Tudo bem com vocês? Tem moda bruta pra vocês? A gente desce mais uma Lembrei de você Lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía Seu rosto ainda está vivo Em meu olhar Não para não Já começou Só se for Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que beijo em outra boca E aí o Carlos vinha com 100% de aproveitamento Mas topou com uma pedreira Um animal bem difícil de ser montado Tá aí Um animal arteiro da companhia de rodeio Pai e filho Um touro bem difícil mesmo Já impulsiona ele em cima da munheca Obriga o boiadeiro a tirar o foco da cabeça do touro Olhando pro chão E é ali que ele fica Sem nota Obrigado Obrigado Heraldo Rapunzeiro Marcos Rangueta Roberto Caliane Fazenda Continental E Vitor Fernandes Hoje eu tô te deixando voar Deixa me cantar Certeza que tem outra flor Se acaso ele te machucar Não para não A gente desce mais uma Você me traiu Levou um tempo Mas eu descobri Você não vale nada Tá claro pra mim Sem parar Trocou Ele foi uma Só se for agora Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente Sou eu Pensando em você Vem cá Agora Tampou com ele O menino Que que é presente A Pereira Barreto Nós estaremos na terra dele Juntamente com o Fabão Nós estaremos Em Pereira Barreto Na segunda semana Do mês de agosto Ele vem de lá Ele é campeão Da cidade de Santo Albertino É campeão Ele é solteiro É campeão do Colorado É Murilo Enguique De Oliveira De Pereira Barreto O touro Prelha É touro fabuloso Do chão do vale É o Andrade Aí vem parada bruta Meu comentarista Aí o conhecido Menino prodígio Do rodeio brasileiro Apenas 17 Anos de idade Ele vem Vem com uma parada E uma queda Ontem Ele fez 7 segundos De alguma coisa No Mustang Da Califórnia Não pode cair hoje E o sorteio hoje É o fabuloso Do chão do vale Pra cima Murilin É você Ele E o Luciano Só descer Luciano De Oliveira O que é presente É a cidade de Pereira Barreto Aqui com o Luciano De Oliveira Vamos mais uma O touro prelha É touro fabuloso A goiada do chão do vale Alô pessoal Da Getulina City Vai pra vocês Mandando pra fora Menino Ajeita nos dois Falta pouco É touro fabuloso Do chão Rodopone Pula fora Rotas Goiásis A galera gosta De boas paradas Quem gostou Não vamos poupar Aplausos não Uma salva de pão Mas é o meninão De Pereira Barreto Murilin O Murilo apesar de jovem Já vai mostrar Sua experiência Porque quando o touro Começa a girar Quer jogar ele pra fora Do giro Olha lá Ele põe o peso Pra dentro da roda Ele põe o peso Naquela perna direita O touro troca a roda Repica no pulo E vai começar a girar agora A favor da mão dele Observe a perna de fora Ele abre Mostra O total domínio Da situação Parada boa Do Murilinho Vamos ver O que os nossos juízes acharam O Deuco Luiz da Cruz Tony Albuquerque Silvio da Pinti de Maio Fazenda Coga Coga E Alberto Caliani Tem nota 80 pontos Show Senhor Samuca Te agradecer aqui O Legislativo Seus vereadores A administração Não tem condições De se tornar Que se tornou aqui Na cidade de Getulina Em nome do nosso prefeito Toninho Maio Em nome do vice-prefeito João Metódio Muito obrigado Ao presidente da Câmara João César O primeiro secretário Vereador David Segundo secretário Vereador Ronaldo Romualdo Melhor dizendo Desculpe Vereadores Edinaldo O Motorádio A Fátima Bernardes O Juninho Roncoleta O Carlito E o Alexandre E que rara É isso Obrigado senhores vereadores Pelo apoio Viabilizando uma festa De portões abertos Juntamente com o executivo De Getulina O lado esquerdo Prepara ele A Caio Lira Rua Caio Lira Liga por esse Na cidade de Americana O Torre Dominar Júnior A Boiado é Califórnia Do Chiquinho de Itacoalitiga Se assente ver Santo que cês de viver Ajeitou o campeão E voltou próximo Da Coina Americana É Dominão Júnior É Parada Bruta O Torre da Califórnia Desce o menino Luciano de Oliveira É Parada em cima de Parada O Andrade é semifinal Amanhã Todos querem voltar Para a grande disputa final Isso aí Luciano Todos querem ser campeão Aqui de Getulina E tá aí o Dominão Júnior Girando próximo do Brete E o cowboy não pode Marcar bobeira O Ancaio Ele tem que parar E ele quer parar Observe os movimentos dele Junto com o touro No finalzinho O animal vai parar O giro Vai repicar no pulo Mas já tinha concluído Os oito segundos Como diz o Luciano Com a torcida da galera Ninguém quer cair E vamos ver A nota dele Patrocinando as porteiras Contado terraplanagem Grifios Coronel Parvitex da casa E depósito Paraíso E tem nota O Andrade Nota do UAM Oitenta e quatro ponto cinquenta No finalzinho Desculpa Desculpa a calade Palma e meu saudade Eu te juntei Quando a raiva tava no ar Raiva Na troca e desce Manda no peor Eu tô no prato do posto Tá bonito de ouvir Sabuca Um louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Ódio Eu fingido Não parar não A gente desce Manda aí Grigoteia 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 Mas o vinho E meu descerá Exerci Agora vou com ele O grande Jefferson Rafael Ele que apresenta A cidade de Barbosa Três namoradas A torna ao de eventos Aí preparando O grande Jefferson De Barbosa Oceano de Oliveira Só se for agora Manda boa de ouvir Oceano de Oliveira Ele sai comemorando Sabia que não era O empreitado a face Pra ele O Vandrade Mais uma parada Nos oito Isso aí Um animal difícil De ser montado Observe que ele pula Explodindo Tentando puxar O competidor Jefferson Pra frente A todo momento Olha lá Tirando as quatro patas Do solo Mas ele vai Apoiando no joelho No momento que o touro Quer puxar ele pra frente Ele apoia no joelho E joga o braço Atrás da nuca No finalzinho Entra acompanhando Os movimentos do touro Mais uma parada Aqui na arena de Getulina Ninguém quer cair Vamos ver a nota Do Jefferson 72 pontos Rodeio com Viga e asco Comércio de perros Tudo histórico Casa de carne central Obrigado Policar Lava rápido Barbitaria Efeitiçaria E volta Luciano de Oliveira Eu sou um bruto O coração morre É que o negro Aí canta bonito demais Vai preparando agora É Fabricio Gomes Que é por exemplo Eu tiro em Cuiabá Paulista O Guandrade Confirma pra mim Esse cara É o atual campeão De Barretos Ele já foi campeão De Barretos Luciano Tá aí um cara Que toda a comissão Organizadora Queria No seu evento Atual campeão De Barretos International No ano de 2022 Está aqui na disputa Ele que também é campeão Da Copa Os Vaqueiros Da CRP Tem um bom touro Embaixo das pernas Animal luta livre Da Cia Califórnia Do Chiquinho Nússi Não caiu de nenhum touro Pra cima O Fabricio É ele o atual campeão De Barretos Essa eu quero mandar Pro Japa Alô Japa Na comissão Vai ser pra você Mandou pra fora O menino É Fabricio Gomes É o atual campeão De Barretos E Catulina Olha que linda Presentação Luta livre Equipe A licorna do Chiquinho Foi a da Califórnia Pulador demais O Luta livre Mas quem estava a bordo É o atual campeão Do Barretos Gente Quem gostou Bate palmas Pro menino aí Olha Luciano Vendo o Fabricio Montar em touro Até parece fácil Ainda mais aqui Onde eu estou Uma visão privilegiada De contramão Parece que ele faz Movimento brusco Mas faz nada Os movimentos dele É só pra sentar Próximo da corda Mesmo de contramão Esmanjou o estilo Valeu Fabricio 100% de aproveitamento Já garante Vaga pra amanhã 87 pontos Rodeio com supermercado Bom Viver do Paulinho Internet Way Serve mesmo Daí os patrocinadores Ainda as porteiras de volta Com as emoções do rodeio Luciano de Oliveira Nem mesmo outro rosto bonito Me faz Agora eu vou com ele Judiação Não tem os oito Não tem no ator É isso aí Luciano Como você disse Um touro bem difícil Tem muita força no lombo Esse animal E vai escapar O principal apoio do cowboy Agora Escapa a mão da alça Da corda americana Não tem mais o que fazer Judiação Não pontua Salione Arias e Pedras Agrovet Agrovet Getulina Alexandre Pelonso De nove a doze No mês de novembro Acontece a grande festa do Pião Na cidade de Guaipê São Paulo Com a CRPGP Supercâmbio No dia nove Tem Mato Grosso E o Matias Essa é mais uma Do Eduardo Costa Deixa tocar Vou caminhar por uma estrada Que eu ainda não conheço No jeito Jair Honório de Oliveira Mandou pra fora De Bandivacite É Bradesco Da pai e filho Eu não acredito Judiação Escapa Descentes dos oito E os vaqueiros É quando a gente fala Que de contramão Não tem como o cowboy apoiar É só observar Nessa montaria agora Girando No sentido contrário Que o Jarzinho Segura a corda americana Ele segura com a direita E o touro girando na esquerda Observe que ele quer Apoiar o antebraço dele Na coxa Mas ele não consegue Ele perde o apoio E o touro obriga ele A passar A frente dos movimentos Do animal Aí a chão Hoje não deu Amêndola Amêndola A salva de palmas Ao meu lado direito O Matosinho E lá nos pretos O experiente Doutor Paulo Chagas Que também é o nosso Veterinário de plantão Dentro do horário Como diz o Alvino O Alvino Cabra Em cima da pinta Valeu Alvino Parabéns pelo trabalho Também valeu O grande Pardal Júnior Saúdo aqui em seu nome É o seu pai E toda a sua família Também Agora vamos Para a última da noite É Daniel Daniel Caetano Feitoça Que é o presidente De Guaraci Ele vai No modo é caipira Apoiado é pai e filho Já faz muitos anos Que nos separamos Mas só nós dois sabemos A gente traz ela no confrão Que é gostoso de ouvir Desde madrugada Pensativo ao olhar Aproveita e desce mais uma Eu preciso aceitar Que não dá mais A separar as nossas vidas E nessa loucura Não para não A gente desce mais uma O meu viver é triste Porque em mim só existe Abriu Abriu a cordeira pra ele O Daniel 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 Feitoça É o grande Daniel Moda caipira É todo meu pai e filho Que linda parada Pra fechar com chave de ouro Luciano de Oliveira Segurou o sol Ô gente Pra valorizar esses meninos Que arriscam a vida Dentro dos oito segundos Somente quem gostou Dessa levada do Godentoros Com a sombra de palmas Aos profissionais Dessa modalidade Getulina Que festão O Andrade Então Luciano E finalizamos do jeito Que a gente gosta Com chave de parada Tá aí o super campeão Daniel Que vem atravessando A melhor fase Na sua carreira Atual campeão Da Copa Os Vaqueiros Da CRP Atual campeão Do Colorado No Paraná E tá aí 100% De aproveitamento Aqui no evento De Getulina Garante vaga Pra amanhã também Vamos ver A nota dele Tom alto Daniel De materiais A nossa equipe Muito obrigado Muito obrigado O Andrade O Andrade O Andrade O Edson Cavadeira Também o Chiquinho Engenheiro Rapaz Que comissão bruta É essa Chiquinho Engenheiro Muito obrigado Edmilson da Loja Nivaldo Lero Muito obrigado O Nenê Pedreiro Do lado de cá Não parece na câmera Você vê na minha frente Vamos combinar Isso Aí Agradecer O Pedro Miranda O Fernando Coalho O Fábio Garcia O Jorge Galiani Mateus Também o Motorradio Deixa eu mandar um abraço Para o Sergião Italiano Sergi Italiano Para o Sergião Vitor Fernandes Luiz da Cruz Akinori Charles Williams Também o Carlito Metódio E temos mulheres Que são extremamente importantes Nessa comissão Eu falo da Maria Zilda Eu falo da Carol Frigato Da Sara Gama E também da Leidinha Gente Não poderia ser diferente Diante de uma comissão Maravilhosa como essa Passou tão ligeiro né Mas agora é hora de Eduardo Costa Um abraço do Luciano de Oliveira Que honra estar aqui Pela primeira vez Amanhã a gente volta Se Deus quiser Um beijo Um abraço no coração Valeu Getulina Luciano de Oliveira Detonando emoções Pelas arenas do Brasil Valeu Luciano Parabéns pelos seus trabalhos Valeu Samuca Valeu Vermelho A maior nota da noite de hoje Para a foto aí das mídias sociais Se apresentou no Animal Giramundo Nascia Califórnia Do Chiquinho Nussi Obteve a nota De 89 pontos É o competidor Ele de Cacilândia Mato Grosso do Sul Leonardo Castro O campeão da noite de hoje Então essas foram As montarias em touros Amanhã a gente volta Com as montarias em cavalos E as montarias em touros Na disputa final Para conhecermos Os campeões amanhã Na 41ª Festa do Peão De Getulina, São Paulo Eu vou ficando por aqui Agradecer os meus parceiros Na temporada 2023 A L3 Seguros Lá de General Salgado O meu parceiro Pio Agradecer também A nova onda rodeio De Jale, São Paulo A Cheyenne Wester De Aura e Flama, São Paulo O meu parceiro Tafarel Magalhães Agradecer também A Grif Thunder Bulls A Grif que vem crescendo bastante No rodeio brasileiro A LB Produções E também A Tolentino Hetz O chapéu Que eu uso e recomendo Tolentino Hetz Quem quiser seguir o Guandrade Lá no Instagram Arroba O Guandrade H1 E nos acompanhar nos eventos Aí Nos melhores rodeios do país Um abraço do Guandrade Fiquem todos com Deus Até amanhã Valeu Getulina Eu fui Obrigado Parabéns O Guandrade Parabéns Pardal Júnior Parabéns Aí Nosso amigo Almir Câmara E Luciano de Oliveira E a gente por aqui Vai dando sequência E agradecendo Em todos os patrocinadores